Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Renata e você está no canal mais fofo do YouTube. Para você que já é inscrito, muito obrigada por acompanhar as aulas, muito obrigada pelo carinho que vocês estão deixando aí nos comentários, está me deixando muito feliz e está fortalecendo aí o canal. Agora, além do like, tem o botão ripar, assim que vocês derem o like, ripa meu vídeo, me dá esses pontos para que o canal possa crescer ainda mais. A aula 4 vai ser a última aula desse porquinho e quem não assistiu a primeira, a segunda e a terceira aula, o link vai ficar aqui nos comentários. Espero que vocês gostem, quem fez o porquinho, deixa aí nos comentários. Se quiser me mostrar lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz em ver e eu espero que tenha dado tudo certo. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar tanto no Instagram quanto aqui, que eu posso responder para vocês assim que eu ver, assim que eu ver a mensagem, assim que eu puder, eu vou responder. Vamos para a aula, vamos terminar esse porquinho? A camiseta tem o arremate aqui, porque como foi carreira de ida e volta, eu fiquei com dois fios aqui, aqui, porque eu tive a carreira do início e aqui a do fio. Então, eu vou arrematar esses dois fios aqui. Esse aqui é o fio do fio. Ó, eu acabei o meu trabalho. Eu vou passar aqui por dentro do ponto. Vou vir aqui atrás. E vou dar aquele nozinho. E vou passar aqui o meu fio por dentro. Corto o meu fio. Esse é o fio do término do trabalho. Esse daqui é o fio do começo, tá vendo que ele tá solto? Esse fio aqui também eu tenho que arrematar. Pego um pontinho, né, aqui de baixo. Opa, saiu aqui. E dou um nozinho. Pode ser um nozinho apertado, ó. Pra ele não ficar frouxo. E aí, eu vou passando aqui, ó. Por dentro. E aí, eu vou passando aqui, ó. E a gola do porquinho ficou pronta. O olho não tem muito segredo, tá? É só passar um fio, pegar aqui, ó. Eu contei mais ou menos... Seis pontos. Vamos ver aqui, ó. Ó, um... Vamos contar assim, ó. Esse daqui também. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos aqui. Ó, subindo, ó. Faço subindo pra cá, ó. Deu de espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O olhinho. É só vocês contarem a distância daqui pra cá, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Entra com a agulha aqui. Sai aqui. Pode arrematar esse ponto aqui. Depois que terminar e vir pro outro olho. Aqui eu contei... Que é um aumento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contei oito pontos. Mas, às vezes aí, pra vocês, vocês vão olhar... E vai ter diferença por causa da tensão de pontos. Às vezes, o meu ponto é mais apertado que o de vocês, ou mais largo. E aqui, ó. Eu contei também. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, vocês introduzem a agulha em qualquer lugar aqui. Da cabeça, sai aqui. Né? Vai ficar a... A linha aqui. E vocês saem aqui. Arremata. Normalmente. Dá uma olhadinha. Vê se ficou do jeito que vocês gostam aí. E aí, esse é o jeito que eu fiz aqui. Ficou legal. Eu fiz aqui também um detalhe. São as narinas, né? Também não tem segredo. É só caminhar com o fio até aqui. Eu peguei três pontinhos. Marca com o alfinete. E aqui, foram três pontinhos de um lado. E foram três pontinhos do outro. Contando aqui do centro. Um, dois, três. Contando daqui pra cá. Um, dois, três. Agora, os pés. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença de um pezinho pro outro. Esse pezinho aqui, ele tá sem o trabalhado de ponto baixíssimo. E esse daqui, eu fiz uma carreira de ponto baixíssimo. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu viro o pezinho aqui pra trás. Aqui, ó. No encontro, né? Onde eu fiz o arremate. Eu vou introduzir a minha agulha na parte branca, tá? E vou prender aqui, ó. Um correntinho. Eu vou deixar esse pedaço de fio aqui pra fazer o arremate depois. De onde tá saindo o meu fio, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou pegar outro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha o meu ponto saindo aqui. Eu introduzo aqui. E faço... Mais um ponto baixíssimo. Ó, e assim eu vou fazendo, ó. Saindo o meu ponto aqui. Eu introduzo a agulha, saio aqui, ó. Do ladinho. Ó, ponto saindo aqui, ó. E é aqui que eu vou introduzir a agulha pra fazer o próximo ponto. E aí, vocês vão fazendo até chegar de volta aqui, ó. Tá vendo que já tá ficando o ponto? Olha aqui. É opcional. Quem quiser fazer, faça. Quem não quiser, não tem necessidade. Mas, eu acho que dá uma boa diferença aqui de acabamento nesse pé. Quem acha que dá pra ver diferença, deixa aí nos comentários. Olha que lindo. Olha que acabamento bonitinho. Vou terminar aqui e volto pra continuar. Agora, o cadarço do tênis. Eu fiz esse lado aqui, eu separei um, dois, três, quatro pontinhos aqui. Aqui em cima, também. Um, dois, três, quatro pontinhos aqui. E aqui em cima, também. Um, dois, três, quatro. Então, eu comecei aqui, nessa parte de cima. Então, eu vou posicionar os pezinhos assim, bem certinho, pra não ficar torto. Vou pegar aqui meu alfinete. E vou marcar quatro pontinhos aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha aqui, ó. Pulo duas carreirinhas e coloco aqui. Pulo duas carreiras e coloco aqui. Venho na mesma direção desse daqui, desse alfinetinho, e coloco aqui. Não, eu acho que é um pouquinho mais aqui embaixo. Ó, aqui. E aqui. Porque o outro vai ficar aqui, ó. Na mesma... Na base dos meio ponto alto, que foi feito aqui, ó. E agora, eu só vim com o fio. Coloquei o fio amigurumi branco na agulha. E aí, eu venho aqui. Tiro esse alfinete. Passo pra cá. Aqui onde tá o alfinete. Deixa um pedaço bom aqui, porque depois eu vou fazer o lacinho. Então, eu deixo um pedacinho bom desse lado aqui. Volto no mesmo lugar e saio aqui. Aí, eu olho pra ver se ficou mais ou menos igual. Agora, eu venho, tiro esses dois alfinetes que já não vão me servir mais. E venho aqui, ó. E saio aqui. Na parte de cima. Vou puxadinho aqui. Tiro o alfinete. Vem pra cá. Na base aqui, de onde eu fiz os pontos, os meio ponto alto. E vou sair aqui, ó. De onde eu saí. Aí, vocês vão arrumando. Esse fio do começo, eu vou colocar aqui na minha agulha. E vou vir aqui, ó. E vou vir aqui, ó. E vou vir aqui. E aí, eu vou cortar o fio aqui, de um tamanho legal, pra eu poder tá fazendo o lacinho. Um lacinho simples. E aí, eu vou cortar o fio aqui. Bastante, pra ele não soltar depois. Aí, eu pego a minha agulha aqui, ó. E trago essa parte aqui, do lacinho pra frente. Ó. Tá super certo, ó. Pronto. Ficou as duas partes aqui, do cadarço pra frente. Aí, eu corto. Vejo se tá igual o tamanho. Eu acho que tá grande esse. Corto um pouquinho mais. E aí, ficou pronto o pezinho com o tênis. Pra colocar o botão, eu uso a agulha de tapeçaria. Esse daqui são os dois fios que eu passei essa perna aqui. E aí, eu venho com o botão. Esse tem quatro lugares. Coloco o botão aqui. Saio aqui. Pego um pontinho da perna. Novamente, eu venho aqui. Pego no outro buraco. E aí, eu pego aqui, ó. Em outro pontinho... Da perna. E aí, eu venho aqui, ó. E amarro. Porque aí, eu vou ter certeza... Que esse botão vai ficar totalmente... Preso, né? Ó. Venho aqui, amarro de novo. Amarro de novo. Ó. E aqui, eu dou o último nó. Esse botão não sai daqui de forma nenhuma. E aí, aqui, eu vou esconder esse fio... Aqui dentro da perna. A mesma coisa, vocês vão fazer do outro lado. Do outro lado, não vai ter o fio aqui da perna. Mas, é só vocês pegarem um fio normal. Deixa uma quantidade pra fazer o arremate no começo. Depois que terminar... De passar aqui nos buraquinhos, faz o mesmo processo que eu fiz aqui. Não tem segredo. Pra colar o símbolo... Eu venho aqui, ó. Mais ou menos... Com uma, duas, três carreiras. Do ladinho aqui no peito. E eu colo mesmo com a cola de silicone líquida. Agora, eu coloquei a cola aqui de silicone. E aí, eu vou colocar aqui com muito cuidado, pra não ficar excesso de cola. Quem quiser usar uma linha bem fininha e dar uns pontinhos aqui, ó... Também é válido, tá? Veja que fique bem bonitinho o ponto. No outro eu fiz. Nesse eu não vou fazer, porque eu não sei onde vai parar a minha linha verde. Que eu fiz com uma linha verde aqui, ó. No cantinho. Mas, essa cola aqui de silicone líquida, ela é bem resistente. Eu uso... Essa daqui, ó. Tem essa, tem da Círculo. Mas, eu tenho essa daqui em casa. E, ó. Eu estou usando ela. E aí, você deixa secar um pouquinho. Agora, eu vou fazer o rabo e o rabinho. Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze correntinhas. A partir aqui, ó. Da penúltima correntinha. Eu vou colocando... Três pontos baixos em cada correntinha. E aí, eu vou fazendo até o final. Eu vou fazer aqui um rococó. Eu cheguei até aqui, o final, ó. Agora, eu vou dobrar aqui, ó. Vou fazer o rococó. Eu quero um rabinho bem pequenininho. E aí, eu vou cortar o meu fio. Eu vou tirar aqui, ó, da agulha esse fio. Vou puxar e vou amarrar. Prontinho. O meu rabinho tá pronto. E aí, eu vou pegar aqui o meu porquinho. Eu gosto de colocar ele sentadinho assim. E aí, colocar aqui, ó, bem no meinho. Se eu contar aqui do anel mágico, vai dar anel mágico uma carreira, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Entre as sete e a oito. Eu coloco aqui num pontinho e já saio no outro. De onde eu saí, vou introduzir a minha agulha. Pronto. Prendi o rabo, corto o meu fio aqui. Pronto. Eu coloquei esse porquinho na balança e ele pesou 297,4 gramas. Eu tive que comprar mais um fio macadamia. Porque na primeira aula, eu coloquei que eu tinha 50,7 desse fio macadamia. Mas, eu tive que comprar outro. Porque eu usei a 50,7 que eu tinha. E me sobrou do novelo que eu comprei, 73,70. Então, 125 menos 73,70. Eu vou somar as 50,7 que deu de fio macadamia que eu usei pra fazer esse porquinho. O fio branco, eu também tive que usar um pouquinho de um outro novelo. Eu tinha 43,40 na primeira aula. Então, me restou aqui 112,10. Menos 125 gramas, que é o novelo. Eu gastei 12,90 gramas do novelo nu. Então, o branco vai ser 43,40 mais 12,90 gramas. O fio verde, eu comecei com 66,10 e me sobrou 22,10. Então, eu não precisei abrir outro novelo. Então, eu gastei 44 gramas de fio verde. Se o meu porquinho pesou 297,2 e eu gastei 202,30 pra estar confeccionando ele de fio. Então, eu gastei 94,9 gramas de fibra. Eu esqueci de falar pra vocês que aí também tem um botãozinho aqui, ó. Prega um botãozinho aqui, que fica bonitinho. Não preguei ainda, vou pregar depois. Mas, é só pregar um botãozinho aqui no meio da golinha. Agora, vamos aos custos do porquinho, como eu prometi, né? Então, eu gastei 56,30 gramas de fio branco, 44 gramas do fio verde, 102 gramas do fio macadâmia. Dando um total aí de 202,30 gramas de fio. Então, aqui, pelo que eu pago, eu gastei 27,00 de fio pra estar fazendo o porquinho. Colocando na balança o porquinho. E tirando a quantidade de fio que eu gastei, eu gastei de fibra, então, 94,9 gramas de fibra. Com o valor que eu pago, eu paguei, então, 3,41 de fibra pra estar fazendo ele. Usei dois botões, no total de 40 centavos os dois. Usei um símbolo do Palmeiras, que eu paguei 1,98. E um botãozinho, que eu paguei 6 centavos. Somando tudo, eu gastei aí um total de 34,35 reais, 34,35 centavos, pra estar fazendo ele. Que eu multiplico esse valor por 3. Que vai dar um total de 103 reais. Acrescento o valor da minha hora, que o valor da minha hora trabalhada é 15 reais. Eu gasto mais ou menos umas 5 horas pra fazer ele, dá 75. Se eu somar 75 com 103, 75 das minhas horas, mais 103, que foi o custo do meu material, vai dar um total aí de 178 reais. E o porquinho eu vendo, então, a 180 reais. Agora, por que que eu multiplico o valor do material por 3? Como eu sei o valor da minha hora trabalhada? Você vai ter que assistir o vídeo que eu fiz. O vídeo tá aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui na descrição, pra que vocês assistam e vejam toda essa conta que eu faço pra poder chegar até esse valor. Lembrando que esse valor é um valor dentro da minha realidade, é um valor baseado no que eu pago, e um valor baseado no tempo que eu gasto pra estar fazendo o porquinho. Todos os links pra compra do material que eu usei, como o símbolo aqui do Palmeiras, os botões, olhinhos, vai ficar na descrição do vídeo, eu compro pela Shopee, e eu vou deixar o link aqui pra vocês. Muito obrigada pra quem ficou até aqui, muito obrigada pra quem assistiu as quatro aulas. Espero ver vocês novamente nas próximas, lembrando que as nossas aulas são toda segunda-feira, às 14 horas, e a nossa aula de minuto é toda quarta-feira, às 14 horas, e na sexta-feira tem o vlog, que eu vou atualizando vocês do que eu vou soltar de aula aqui no canal, e o que eu fiz durante a semana. Eu aguardo vocês. Um grande beijo, e fiquem com Deus. Um grande beijo, e fiquem com Deus.